Eu sei que dá Onde é que vocês estão vendo? Não, aqui o avião, desse lado Ah, nossa senhora Aí já deve estar nos 10 mil pés Onde é que vocês estão презид verdi? Não, está perto de mim A sensação deический rádio, aqui, tu perfura Passa em CAR, agora, proposta em você Ele vai te ver Já vai te ver Peguei 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 Ah, ok, não.